É hora de Ander aqui no Feminíssimo, é hora de falar de roupa básica, de preço de fábrica e de roupas de qualidade. Eu acho que eu vou começar mostrando, ó. Gente, olhem aqui, ó. Esse aqui é Ander, Stead, tá? E esse aqui é meu, mas tem pra vocês também. E com um preço super especial, não é, Ana? De R$ 219,90. Isso, essa nude rosé tá linda, né, pra ti? Tá bárbara! Ela sempre tem cheio, né, gente? Vai combinar com a bolsa do Pedro. Gente, assim, ó, uma coisa que é importante nós salientarmos aqui é que com a função da enchente, vocês tiveram... Algumas perdas. Algumas perdas, não é? A própria fábrica voltou a trabalhar só agora. Isso. Então, preparem-se porque vem bastante lançamento da Ander, mas o estoque que estava no showroom, ele já tem um preço bom e ele vai ficar melhor ainda, não é, Ana? Porque vocês resolveram fazer uma promoção pra entrar tudo novo, não é? Isso mesmo. Então, a gente tá com os preços excelentes, como nunca tivemos, não dá pra perder. O preço de vocês já é maravilhoso. Já é maravilhoso, tá melhor. Então, olhem aqui, ó, gente. Um casaco TED, podia chamar de seu, que não tem mais quentinho, mais fofo, mais gostoso de usar, do que o TED por R$219,90. É uma oportunidade, assim, imperdível. E ele é uma modelagem bem exclusiva nossa, ele é duplo, não tem forro. Olha aqui a modelagem dele, como é boa, tá? Eu adoro essa gola dele. Ele não tem forro, o forro é do mesmo TED, então é super quentinho, além de leve, não é, Ana? Muito leve e fofinho, né? Ele abraça, gente. É muito gostoso, não é? Só quem sabe é quem bota uma. Tem que ter um pra saber como é bom, né, Maravilhoso. Ana, vamos mostrar o teu cardigan. Gente, esse cardigan é o coringa da vida da gente, né? Ele é muito bom, ele é levinho, sequinho. É muito gostoso o design, ele tem bolso, tu usa ele inverno e verão, ele tá sempre junto com a gente. Dá pra usar com um shortinho na praia, né? E dá pra usar no inverno, com a regata por baixo, nos dias mais quentes, aí se tiver calor, tira. E as nossas peças, elas são todas combináveis, porque elas são o mesmo tecido. E aí elas ficam como se fosse um conjunto. Claro. Visualmente falando. Essa é a pantalona Carmen. E esse é o grande propósito da Andê, que é trazer peças básicas, combináveis entre si, pra gente ter, assim, aquele guarda-roupa super inteligente, não é, Ana? Exatamente, e a gente já tá planejando novas modelagens. É, eu tava conversando com a Ana, eu adorei, de tudo que eu fiquei sabendo. E é só ligar pra Andê, ou através do WhatsApp, ou pelo Instagram, ou então indo lá no showroom, não é? Exatamente, na Assis Brasil 3532, sala 411, na Torre Comercial do Shopping Lindóia. Conselho de amiga, garante os seus. E aí